Nós vamos acompanhar agora mais um pouco da história dele. O bailarino não para de propagar o amor que ele tem pela dança. Inclusive, ele dá aulas para um grupo do Crass, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Olha que bacana! Vamos conferir! Quem vem para esta aula de zumba do Crass de Guararapes tem só um objetivo, se divertir. Tudo isso aos comandos de Silvio, o professor de dança mais popular da cidade. Essa aula é muito boa, faz a gente alegria, uma dança ótima e uma maravilha. Nem posso falar do professor, porque o professor também é um excelente professor. Ele é um professor brincalhão, anima a gente. Não tem nem que reclamar, mas é muito bom dança. É maravilhoso, é muito bom. A gente vem aqui, a gente se distrai, a gente fica mais leve. É muito alegre o Silvio, ele é uma pessoa muito alegre. Se você está para baixo, chegou aqui com sono, com ele não tem sono, não tem como. Ele é uma pessoa muito alegre mesmo, a gente coloca para cima, em qualquer lugar até. Todo mundo sabe da importância desses momentos de descontração, que além de aliviar o estresse, também traz autoestima. São famílias extremamente vulneráveis, que jamais teriam condições de fazer atividade, entendeu? E o dia a dia delas é muito difícil. Então, assim, isso traz vários benefícios. Só de elevar a autoestima, se percebe, sabe? A aparência, né? E também para a saúde, né? Porque é uma atividade que melhora a saúde das pessoas que participam. Agora, gente, eu vou me arriscar na aula de zumba, sem descer do salto. Ô, Silvio, você disse que qualquer um pode aprender a dançar, isso é verdade? Com certeza. A dança é universal, é para todo mundo, cada um tem seu estilo, e faz bem para a saúde, faz bem para a pele, faz toda a diferença no dia a dia, isso. Você acha que eu consigo mesmo? Porque, olha, eu não sei dançar. Com toda certeza. Igual eu sempre digo para minhas alunas, sempre super fácil minhas coreografias, então é difícil alguém não pegar a minha coreografia. É super fácil, então não tem erro. Vocês acham que eu consigo? Sim! Então vamos tentar! Você tinha toda a razão, dançar faz muito, muito, muito bem, deixa a gente alegre, animada, e é bom para começar o dia, né? Com certeza, não é fácil estar aqui, elas estão aqui hoje, sempre terça e quinta, todas sete horas, super animadas, nesse gás, nesse pique todo, aqui não tem sono não, a gente pode chegar um pouco, dormir em oco ainda, mas depois vai embora. É só alegria, o dia fica melhor. É só alegria, o dia fica totalmente diferente, para começar mesmo com o pé direito mesmo. E eu fui bem assim? Foi ótimo, não foi, gente? Foi! Seja na aula de zumba ou balé, Sílvio não pretende pendurar as sapatilhas. O sonho é continuar propagando o amor pela dança, por onde passar. E essa é uma paixão que você quer levar para a vida toda? Sim, sim. Até enquanto eu continuar andando, eu me vejo velhinho, mesmo com a bengalinha ali, mas sentadinho no banquinho, olhando as minhas alunas fazendo aula, e assim, eu não imagino finalizar a minha vida de outra forma.